Estrela de fogo, esse é o Raptor, ajuste o fogo, sistema aberto. Raptor, esse é o Estrela de fogo, ajuste o fogo, sistema aberto. Calma de bom, o outro cara que queria pegar, esse Raptor aí pode pegar. Ah, eu aqui. Eu tô de ar, eu tô de ar. Ah, eu prefiro. Boa, troca com a A. Alternativa silenciosa ou é encantudo? Sim. Amigado não. Não, aqui não vai ter silenciador não. Não, aqui não. O que é isso aqui? É isso aqui. E aí galera, porra um V Entra no veículo, que cura no veículo Vou tirar esse diploma do Wagner Peraí, tá faltando um aqui no capital, beleza Tá completo Velho, que canal é tão horrível Não pegaram o ABC não, velho Strike Acaso eu não vi abandonado ali Você quer que eu pegue ele? Não, não tem um Gunner nele Tá, beleza Desembarca por enquanto aqui, eu quero esperar esse cachê aparecer primeiro, eu não quero ficar rodando sem o cachê não Seta uma linha de tiro cobrindo o SE e subo Tudo bem que eu acho que a gente não vai ter visita aqui, mas de qualquer forma É, o ABC tá engajando já, parece que ele tá engajando aqui Já pegou um já Beleza, vamos posicionar na retaguarda do ABC Eu tô na frente Eu tô na frente Então põe o cinto então Tá pertinho do Hugo, né? Põe o cinto O cara que você aí quebra os dentes no painel Se fosse o galão já tava lá na base, os caras lá explodiram muito Atacque a Lutoshio! Tome a posição dentro do complexo aqui Joga, joga a corda Galera, assim que a gente entrar no complexo, Maxima, toma uma posição alta e vê o que você consegue encontrar Eita, detonaram um ranvinho Checa as casas aqui, galera, checa as casas, não vai na garantia que tá livre não Olha que o último passar me avisa aí Ok, parece que tá tudo lindo Ok, galera, acho que tem... Não, foi o nosso amigo que passou Ah, apareceu, tá lá no mercado, caralho Tem um carro inimigo a 140, federal Ah, repete quem for, Squat4, por favor Ah, não, Squat4... Oh, ah tá, desculpa, desculpa, repete, pode prosseguir Squat4 Pô, prossegui Squat4 Não, 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 tranquilo Não, não, não Copiado Tá aí, a gente não vai não lá Vamos, vamos, peraí, eu tô pensando na rota aqui Tá, beleza, vamos embarcar no veículo Cordinho, cordinho Joga, joga, acorda pelo mesmo lugar aqui, Bleach Chegaram, chegaram Vamos ver quem vai pegar com o piloto Chegou na chadela Move to this location Bateu no meu carro porque só deu um preto Ele vai fazer a carro é foda velho Vai indicar o carro hein mano Vai aqui Disperta aí vamos ver se tem допus Não desembarca, não desembarca Ok, no próximo complexo a gente vai abandonar o veículo e vai prosseguir a pé, hein. Bora, espera. Checa, checa aqui, checa aqui, velho. Eu não tô conseguindo fazer rally. Ok. E o médico, o Leon, junto com o granadeiro. O resto eu tomaria de frente comigo. Esse tiro de AT aí, velho. É inimigo, cara. Vocês chegaram a ver de onde veio? Eu não ouvi. Da nossa esquerda, do leste. Foi tipo um RPG, me pareceu. Eu tô olhando, tô tentando ver de onde foi. Esse eu acho o dono. Achei. 120. 120? Marcos, você consegue ter visual dele? São amigos. Tem um monte de amigos na posição. Breacher, abre a porta da Marcos. Vai pulando, vai pulando, Wagner, que você sai. Abri a porta da Marcos. Isso. Tá aberto. Ok, parece que tá limpo, velho. Breacher, pode jogar a corda sul aqui. Max, mano, vem pra casa que a gente invadiu. Toma posição na torre e mantém posição. A 120 na minha posição tem um, doco de três, quatro, quatro inimigos. 120? 120. Doce e oito não é amigo, né? É, eu tô vendo também. Não, não é amigo não. Não sei, mas é uma 120. Não, não, não é. Eles estão indo de conta com o esquadrão 3. Pode abrir como? Peraí, peraí que eu tô vendo os caras ainda. Agora eles abaixaram. Eles estão parados. É, eles parados. Já vi a gente, abre fogo, abre fogo. Eles já avistaram. Caíram, o outro tá em pé ainda. Caiu. Tem mais na marca. Tem mais na esquerda. Vamos, Max. Sem visão, cara. Procura uma posição, então. Na moita, Max. Eles devem estar deitados na moita lá, ó. Pessoal, a gente tem que pegar um inimigo jogando o restauro em Juliard 17, com a P3, tá? Galera, veículo, veículo, veículo vindo a Sum. A Sum. Eu vi um veículo civil vindo a Sum. Ok, mantém o fogo lá com ele. Breacher, vem comigo. Você tava perto aqui. Vem comigo. Peguei o cara do carro. Ok, me falem. Alec, tá limpo? Negativo. Eu tenho um cara no pé da árvore. Eu não consigo atingir. Tudo bem, mantém o fogo nesses caras. O resto que tá já aqui comigo à frente. Continua avançando. Deixa esse carrinho aqui, né, Hugo? Isso, foi o cara desse carro aí. Não, mas pode deixar o carrinho aí, né? Não, pode deixar, pode deixar. O ponto de inteligência de destruir o carro é muito baixo, cara. Flantaria, flantaria, flantaria lá, ó. SE, SE, dois. SE? SE, andando, correndo, hein. Derrubou ele? Não. Ok, ele vai vir pela rua. Ele vai vir pela rua. Galera, como é que tá a posição de vocês? Mesmo cara, mesma posição. Wagner, adianta sua posição. Ok, galera. Vocês conseguem deixar a posição de vocês? Deixa a posição... Não, tudo bem. Assume a minha posição e defende sul. Eu vou espotar esses caras. É, tá 110, cara. Tem um atrás da árvore ali. Só que... Só dá pra ver um pouco da cabeça dele. Não, tudo bem. Na ponte, na ponte. Na ponte? Tá correndo pra ponte, ó. É, ali. Afirmativo, ó. Prepara pra abrir fogo, ó. Atira agora. Aproveita agora. Cai, tem sniper. Ok, Kodiak. Conversa comigo. Onde você caiu? Na frente do pelotão de trás. Ok, tem um médico da retaguarda aí, não tem? Leon, smoke a... Tenha certeza que, meu... Você tá bem coberto pra levantar ele, cara. Cuidado com esse sniper. Tô fazendo a curva do... AT! Arma o AT, velho. Arma o AT. Arma o AT e fica de olho a 1,65. Smocaram lá, ó. 1,65, né? Isso, fica de olho a 1,65. Aquele cara é o cara que correu pra ponte, eu acho, cara. Porque ele tava marcando ali. Pegaram os caras lá. Olha lá, tá vindo o veículo, tá vindo o veículo. Tá vindo o veículo. Positivo. Parece que tão atirando aqui também. Ó, inimigo, inimigo. É 1,65, 1,65, 1,65 atirando aqui, ó. Entendido. 1,65, 1,65. Tô chegando perto dele. Continua distraindo ele. E tá vindo o veículo também. O cara de 1,65 caiu? Não, não. Ele tá atrás da casa. Tá, tudo bem. Eu sou médico aqui, hein. Tô vendo nada, 1,65, hein? Não, não. Ele tá escondido. Ele tá atrás da casa. Ah, ele vai subir na torre ali, ó. O time de trás tá tomando um monte de tiro. Mantenha ele distraído. Mantenha ele distraído. Eu tô na posição dele. Ah, eu tô... Ah, eu cito. Vem ele. Por que tem munição, hein, galera? Eu tô precisando de médicos também. Eu tô precisando de médicos perto de mim. Pegaram ele. Mais de novo. Ele morreu? Morreu. Atirando nele, ele vai, hein. Ah, eu atirei. Tem outro aqui. Tem outro aqui comigo. Alguém dos padrões tem munição, galera. Eu não. Não, eu peguei um kit insurgente aqui e achei uma bag de munição. Ok, faz o seguinte. Não, peraí, peraí. Faz o seguinte. Hugo, na posição pra ataque de motelos. Lá, Leon, recua. Pega aquele Hanvy e adianta ele pra nós aqui. Onde tá o kit do... Peguei um a 150. No fim da rua. Ah, já vi, já vi. Tá levando. É, não tá impossível. Squad, começa a progredir pra minha posição quem tá na linha de frente aí. Beleza, tá limpo aí já? Não tenho certeza. Tá bom. Ainda tá vindo bala de leste. Vem, 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 vem. Acabei de combater um cara no meu flanque esquerdo aqui. Quem tá na linha de frente comigo. Vai deixar o carro lá. Eu vi ele correr pro meio das árvores. Cara, tá estranho porque eles tão acumulando aqui. Deve ser o próximo caixinha. Provavelmente. Ah, cala-te, cala-te. 150 ainda tem? Positivo, eu tô forçando eles pra dentro do complexo. Sem visão, vou trocar de posição. Vamos pegar aquela forra ali? Pega lá, Scarecrowl, sobe nela. Aí, cara, movimenta. Esquad, começa a avançar pra minha posição, cara. Traz esse veículo pra cá. O Wagner, pode levantar ele. Ah, Scarecrowl, no seu térreo. A gente tem movimento a SE e a E. Ok, médico, esconde esse carro do seu flanco direito aí, cara. No barranco aí que tem. Embaixo da torre, cacete. É o afirmativo. Galera, vocês tem que avançar, velho. A gente precisa de vocês à frente aqui. Tamo combatendo aqui pesado. Leon, você tá mais perto. Não pede médico, não pede médico. Leon, tem inimigo aqui, velho. No pé da torre que a gente tá. Cuidado. Squad, adianta aí, squad. Adianta. Sai dessa posição. Pode me levantar aqui. Tá, eu tô indo aí. Tem que pedir no pé e no mapa. Jack, abandona a posição. Rafael, abandona a posição. Ah, tá, pera aí. Não, tá todo mundo onde tá o líder, velho. Eu sou o médico abatido aqui embaixo da torre. Eu tô achando que eles estão com um hideout, cara. No complexo à frente ali. Avança com calma. Mackenzie, você caiu na perda da torre também? Não, não. Cai mais em cima. Norte. Ele já tá me levantando, já. Tem um cara de RPG no nosso flanco esquerdo. Olha só. Cuidado aí, Kodiak. Vira os inimigos. Seta uma posição que você consegue cobrir essa rua. O cara tá subindo a torre. Peguei o cara aqui dentro da torre. Ele tava... É, tava embora. Quanto, eu sou o médico aí, velho. Valeu. Morri. Ah, Scarecrow, sai? Você consegue levantar o médico? Pera aí, tem outro cara aqui. Aí ele dá pra levantar o médico. Tá, tudo bem. Kodiak, você tem visual da torre? É, não vou rir um do outro lado. Negativo, eu tô sangrando perto. Eu não posso sair dessa posição. Tá, mantenha a sua posição. Leon, você caiu aonde? Na posição do... Último da fila de trás. É, do Mackenzie. Temos dois médicos, só que é pôdicos. No mapa, são três árvores depois do... De novo, que impede... Do caminhão. Que impede seis. É do outro lado ali da... Da... Do Rio. Naquelas casas. Tem um HP aqui, velho. Tá vendo? É, tá um homem. Tá, não me deu. O inimigo entre os dois. Copy that. Nós estamos sob ataca aqui. Há um monte de inimigos na minha posição. Eu peguei outro cara, dentro dos dois. O cara tem muito. Não, não. Pessoal, posições da... Eu já tô tomando tiro, eu já mais uns quatro aqui, cara. Três, dois, quatro, e ainda tô tomando tiro, pô. Ok, Winchester... Winchester. Beleza, tem muitos inimigos aqui. Não trazem o chopper aqui. Ok, galera. Vamos, vamos... Vamos esfriar a cabeça e pensar aí. Winchester. Quem tá perto de você aí? Que você possa levantar. Ah, o médico fala aí no local pra eu plantar. Ele vai levantar alguém. Vou levantar a olhada. Ele tá chegando perto aí, embaixo da torre. Já tô curado. Aí, 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 aí. Eu tô indo pra você aí, meu irmão. Chegou. Galera, eu preciso que vocês tentam cobrir a posição nossa da linha de frente aqui. A gente tá tomando muito tiro aqui, velho. Quando vocês passarem o carro indo pro sul, já considera que pode sair em meio. Eu morri... Dropa a munição, dropa a munição, levanta o Kodiak. Não dá pra ver, não, velho. Dropa o helicóptero do pro munição aqui na minha posição. Mas, Kaze, eu tô ouvindo gente correndo fora da casa que vocês estão. Entrou aí. Entrou dois. Ah, eu só feri ele. Squad 6, Squad 5, provável fob inimiga aqui. Tamo sob fogo pesado. Squad 4, você pode dar suporte pro Squad 5, cara. Tamo com fogo pesado aqui. Na posição do Squad 5, cara. Deve ter possível fob. A gente tá sob fogo pesado de fantaria. Galera, eles estão indo na direção de vocês, galera. Estão indo pra cima. Seta a posição aí, mata esses caras, velho. Tem três, pelo menos. Fala o seguinte, galera. Smoka tudo. Entra nesse veículo e sai daí. Sai daí. Sai, 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 sai. Recua. Recua. Smoka tudo. Entra no carro e sai. Recua, recua. Desencana dos mortos. Recua, recua. Recua toda a vida. Sai daí. Volta pra man. Vamos, galera. Vamos que estou indo em cima de vocês. Sai rápido que esse carro. Se eu não me engano, só ficou o Scarecrow Wounded e o Kodiak. Eu já deguei, Vip. Eu já deguei, Vip. Vai lá nos barcos, lá? Isso. Spawno no barco, o veículo vai vir pra cá. Detonaram o APC, nossa. E se recarrega a munição desse veículo aí? Caralho, que treta foda que a gente entrou ali, Malandro. Foi, cara. Os caras, eles vinham estar com a pobre ali na hora que você falou mesmo. Porque eles estavam vindo de lá, cara. Tinha muito nele, cara. Recarrega esse ranvê aqui. Recarrega ele. Recarrega a munição dele. Entra nessas caixas aí, ó. E eu acho que o Kashi tá ali também, viu? Porque o cara saiu com o RPG da casa ali e atirou em mim, entendeu? Ah, não, mas como eles são talibã, cara, eles podem spawnar com o RPG direto, né? Então, pode ser... Ah, pode spawnar, quer dizer? Pode, pode. Ah, tá. Então, eu não sabia disso. Ok, um de vocês desembarca desse ranvê, pega o caminhão de supply e encontra a gente na marcação aqui. Não se mova nessa posição. Alguém leva pro ranvê? A gente vai bater de frente com aqueles caras, ó. Eu não gosto dessa arma que tem em 3-3, não, é? Ah, sem uma automática? Droparam na caixa de munição aqui, ó. Pega o supply, pega um supply aí. Recarrega o veículo, pega o caminhão de supply e vem pra posição do resto do squad aqui. Vamo, galera. Vamo, 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 vamo. Quando a gente perde tempo, a gente toma tiro. E o Ranvê deixa aqui mesmo? Não, o Ranvê traz ele. Senão, não tem como o squad ir. Ó, o negócio dessa arma aqui, cara, de burst, a hora que você chega no CTB, você fica apertando o botão do mouse, entendeu? Mas era bom que ela fosse de automática. Mas se você ficar apertando direto, a rede of fire dela... Pra mim é a posição. Ah, foi por isso que a gente morreu ali, se eu segurasse o dedo, o cara tem morrido. Não, não, mas se você ficar apertando direto, cara, a rede of fire dela é alta pra caralho, cara. Também. Parei, parei, eu quero essa pela doce. Ok, galera, que tá comigo aqui, embarca no Ranvê. Tenso o supply aí. Ok, um dos caras que tá no caminhão, o motorista, aí desembarca e vai no Ranvê. Vamos bater de frente com aqueles caras lá. Sabe o mesmo lugar lá? Opa! Aliás, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer... Ah, a gente não tira daí. Eu sei, peraí, peraí. É, eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, cara. O certo era fazer a FOB aqui, ó. Vamos pelo deserto ali, vamos ver o que dá pra fazer. Vamos atacar aqui, o racho lá. Isso, segue, segue o caminhão, ó, Ranvê. Suplé, então, eu não consigo continuar. O caminhão, tá certo. Vamos, Ranvê. Bugou a munição, tudo bem. Sim, roger. Ataca essa localização. Tem um contato da marca aí? Não, negativo. Vou fazer a marcação de referência. Provavelmente. Galera, chegando na marca, desembarque, fica pronto para o combate. Vai estar quente a área. Desembarque e defende a marca. 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 Yeah, I'm requesting a supply job. Yeah, roger.